Acabou, foi tudo sua culpa, você me trouxe aqui, no fim fiquei assim O que sou, apenas te reflete, o que restou de mim, tentou me destruir Quando a escuridão da noite caí, e o medo logo te consumi, não importa se tentar escapar, você não é capaz Olhe em frente e veja, algo mudou, sou metal, o ódio me modificou, não importa se tentar escapar, você não é capaz Você não é capaz Você não é capaz